Domingo, dia de futebol, dia de estádio cheio, dia de decisão. Para o Goiás, vale a permanência na Série A do Brasileiro. Para o São Paulo, uma vaga na Libertadores da América. Mas quem vai sorrir ao final da partida? Eu acredito porque sou torcedor. É lógico que matematicamente é muito difícil. Se Deus quiser, o Goiás vai ser a Série B. O início do primeiro tempo foi de muito estudo e poucas chances. Até que aos 21 minutos, Eric, com a camisa número 100, foi lançado na área. Pediu pênalti. Ricardo Marques Ribeiro mandou o lance seguir. Aos 37 minutos, Fred foi ao ataque e na sobra tentou de perna direita, mas nas mãos de Dennis. Dois minutos depois, Allan Kardec deu passe açucarado para Thiago Mendes, ex-Goiás, que parou em Renan. Na melhor chance da primeira etapa, aos 43 do primeiro tempo, Allan Kardec se atrapalhou e Renan teve que trabalhar, salvando o Goiás. Já na sobra, Paulo Henrique Ganso isolou. Terminou assim, 0 a 0. O empate até aqui deixa o São Paulo com a vaga na Libertadores da América. Já o Goiás precisa de um gol e torcer por tropeço dos adversários nos outros jogos para chegar à Série A do Brasileiro do ano que vem. Por enquanto, o Goiás está sendo rebaixado. Resultado que não agradava a Ilê Pinheiro. E nem a Sérgio Rassi, que demonstravam estar tensos. Já para Rogério Senne, que assistia ao jogo em uma sala reservada, o empate já bastava para ver o São Paulo novamente na Libertadores. No ano que ele encerra a carreira. E olha que foi ele quem deu a preeleção. Eu falei sobre o tempo, que a gente deve aproveitar ao máximo o tempo da vida da gente. Se tem uma coisa que não volta, são as oportunidades. No segundo tempo, novamente, a fase dos estudos. E um jogo burocrático. Aos 17 minutos, Dani Sérgio decidiu ir para cima. Tirou o meia-linique e colocou o atacante Carlos. A primeira boa chance do segundo tempo só foi acontecer aos 28 minutos. Falta para o Goiás, mas a cobrança de Fred foi fácil para Dennis. Aos 31 minutos do segundo tempo, Eric apareceu. Numa arrancada em alta velocidade pela esquerda. Tocou para Carlos, que serviu Bruno Henrique. De cabeça, ele mandou para fora. O tempo foi passando. E a tensão só aumentando para os esmeraldinos. A Série B estava sendo uma realidade. Os torcedores alviverdes deixaram Serra Dourada mais cedo. Enquanto os São Paulinos comemoravam o empate que estava garantindo ao Tricolor a Libertadores da América. E para sacramentar a vitória, não poderia ser outro. Rogério. Mas que não é o Sene. Numa jogada individual, acertou o ângulo de Renan. Sem chances para o camisa 1 do Goiás. Ponto final. A história esmeraldina na Série A. Rebaixamento? Confirmado. O Goiás na Série B do ano que vem. Fico muito feliz de ter ajudado o São Paulo a conquistar um ano difícil, conquistar essa tão almejada. Vou procurar esfriar a cabeça nesse momento. Até porque nesse momento a família é muito importante. Mas muita coisa sim foi feita errada. Muita mudança. Que acabou não tendo um padrão. Fiz desculpa à torcida. A diretoria confiou em nós. E agora é ir para casa, abraçar os familiares que estão longe. Para que a gente volte forte ano que vem.